Gente, sem querer eu mostrei hoje a bunda do Lucas, tô arrependido que só o que é que eu faço. Eu tô com medo do povo ficar indo em cima e ele ceder. Eita dura. Eu separo, viu? Eu tô preocupado que tá todo mundo aqui compartilhando com o dele. Que doidice eu fiz. Fiz uma propaganda, não foi? Onde foi? Eita, muito bonito. Mas não é não, eu botei Photoshop. Mentira, mentira, gente. Tomara que caia um lado. Fica que murcha. Fica que murcha um lado, ficou uma bola de assopro. Eu não sei pra que fazer isso, tô com uma dor no coração tão grande, ele andou muito em Goiânia. Rapaz, vai dar certo. Tenho medo dele virar mulher de jogador. Tá arrependido, tá vindo. Lucas. É redondinha, amiga. É redondinha, lisinha. Eu achava que era bundeques. É não. Lucas. Mas você mostrou, faz propaganda por que que é. Eita, e é, né? Ah não, vai dar não. Conte agora. Ai meu Deus, que dor no coração, tá me dando, tá me dando palpitação, juro. Relaxa, Chipinha, você é doido, Jack. Você me conhece. Lucas, pelo amor de Deus, viu? Não vá se empolgar com as coisas da vida não, viu? Senhor. Se você quiser me empolgar, já tem empolgado a mão. É a Miss Bumbum agora, pra aí. Já disse, tem dois seguranças que andam atrás dele que ele nem sabe. Fica só fiscalizando. É o drone, né, Piu? E vou botar seguro nessa bunda dele. E meu nome ainda mais. Se tiver um arranhão, já processo ele. Botei na cadeia. É escutando aqueles livros de geografia, sabe? Né? É a... Total. E tudo em volta é coisa, montanha. Não lembra que eles filhos de... Fala aí, filha de geografia, gente. Meu nome tá no livro de português, um seguidor meu. Até me mandou aqui. Depois eu vou postar pra vocês. Vocês acreditam? Fiquei feliz que só. Pedi a cerveja, veio um balde, assim. Amiga, meu barril. Amiga, meu barril. É, a gente pediu igual. Pois é, eu não entendi, não. Acho que ela só me achou com a cara de... Que bebe mais, talvez. E essa bruta do Carlinho tá brilhando mais do que catarro na parede. Amigo, já sabe que ela vai pra minha mala, né? Já sabe. Não ria, não. É verdade. Almoçando aqui no... Do hotel. Gente, o restaurante aqui do hotel é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Quem deu a dica desse hotel aqui foi a Ale? Não foi?